O vídeo de hoje vai ser relacionado a Matuê e Batalha da Aldeia Antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal E fica por diante de tudo que rola no mundo do rap, do trap e do funk, beleza rapaziadinha? E lembrando que temos uma meta aqui de 1 milhão de inscritos, que falta pouco né, vamos ser francos Então eu quero ver geral dando like e inscrevendo no canal Rapaziadinha, Matuê tava em live e aí a Batalha da Aldeia deu um salve e ele falou sobre a Batalha da Aldeia né Isso no próprio Instagram dele ali em meio de live, beleza? Eu vou trazer a notícia e a informação aqui pra vocês verem da melhor forma possível Nossa Senhora, véi É muito Acho que dá pra fumar uns dois meses Batalha da Aldeia, quem não é tuê vai pra onde? Fala Tamo junto rapaziada Um salve aí, queria conhecer a Batalha da Aldeia um dia Vocês sabem que, pô, eu sou um artista de estúdio Nunca fui de roda de batalha Mas eu acho interessante, mano, esse universo é muito foda Máximo respeito Bom, vocês viram aí que o Matuê falou sobre a Batalha da Aldeia? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso e tal Que a gente vai estar dissertando Agora pra finalizar, mano, eu vou trazer um bagulho pra quem gosta de podcast mesmo, tá ligado? Próprio Salvador da Rima explicando mais ou menos a saída da GR6 Meus projetos mesmo eu tava segurando bastante Tava com os problemas lá desenrolando Pra sair da produtora Que agora eu já tô na produtora nova, um novo foco, tá ligado? Aí tô com bastante projeto pra lançar, cuzão Muitas guias Muitos clipes que já tá até gravado Como é o nome dessa nova produtora? MV MV Records MV Records, cuzão Os caras sem palavras, parceiro Sabe por quê? Os caras é maluqueiros também, cuzão Ah, isso aí já é outra fita É, hoje em dia a condição é mais e pá Os caras vêm do baixo, tá ligado? Então outras linhas Nós troca e linhas já é como de igual, tá ligado? Bagulho não que na GR eu vou falar pra vocês Os caras me ajudou pra caralho, tá ligado, cuzão? Sim Não tenho nada do que reclamar, não Só sou grato Entendeu, parceiro? Porque só não tava contente lá mesmo Referente às paradinhas do dia a dia Mas foi mais uma questão do meu trampo Nosso não deu certo, entendeu? Mas ainda é máximo respeito As portas abertas Tanto querendo ou não Ver se a produtora fosse ruim, cuzão Os caras não assinavam o contrato novamente lá Com o Rariar Meus parceiros, monstrão Meus parceiros, monstrão, certo? Número 1 e número 2 do Spotify O Rariu Dom Rua assinou de novo Porque a produtora é boa, cuzão A produtora é trampo Mas já pra mim O trampo não deu certo Comigo, tá ligado? Os caras mesmo Chegou nessa conclusão Os caras também conhecem O Vitinho Que é meu empresário agora E pum O Rodrigo mesmo Falou, não, Vitinho Tá ligado? Acho que o Salvador vai combinar com você O bagulho não tá dando certo mesmo Eu tô conseguindo dar uma atenção da hora E pá Eu já tava entrando nos desatritos lá dentro Acabou que não deu E eu na GR, tá ligado? Mas lá é suave, cuzão Porque nada pra reclamar dos caras não Tá ligado? As pessoas que já metem o pau Eu já sou mais tranquilo Tá ligado? Já é da hora Os caras que vêm aí Sempre falam, mano Tipo, algum ou outro assim Que saiu de lá Reclama, tá ligado? Tudo é um ciclo Mas eu acho que Se fosse tão ruim assim O Rariado não tinha fechado, mano De novo Não, acho que não é ruim Ele é uma felizão ainda Acho que o bagulho O principal é o seguinte Não pode cuspir no prato que come Tá ligado? E o bagulho, querendo ou não É negócio, parceiro Às vezes, querendo ou não As pessoas não saem contente Tá ligado, parceiro? Porque o negócio, às vezes Não dá bom pra todo mundo Às vezes, querendo ou não Você pensa que é de um jeito E depois você descobre que é de outro Agora, quando você entra num lugar Sabendo do terreno que você tá pisando É outra fita, tá ligado? Acho que é por isso que muitos MCs Às vezes, se for de falta de informação Né, cusão Foi o meu problema, tá ligado? Eu imaginei muitas coisas que Digamos assim Se eu fosse ignorante Eu ia falar Ah, fui enganado Tá ligado? Que nem muitos falam Fui enganado Fui passado pra trás Mas não Eu que não busquei o conhecimento Tem que ler os bagulhos Entendeu? Eu que não busquei o conhecimento Não fui atrás Acabei me prejudicando Entendeu? Gastando mais Que eu devia ter gasto também Entendeu? Recebendo menos do que eu imaginei Do que na minha concepção Era certo eu receber Certo? Mas aí já Se os caras trampam dessa forma, cusão Então piquei o jeito dos caras trampassem A partir do momento que eu entrei na empresa Eu entrei e ciente de tudo Assinei o contrato Entendeu? Contando o que? Calma Só não deu certo Agora já tem uns caras que já Calma, já sai Não se informou Não deu o contato Sai e fala Ah, fui enganado Os caras me roubou Os caras foram lá E não me passaram como não era Pegou nas porcentagens Mas é assim, né, cusão? Tem que estar ali também Tem que ter pé no chão, parceiro Tem que ter pé no chão A fita é isso Acima de tudo é pé no chão Não querer atrasar o de ninguém Até mesmo se tivesse O bate, tivesse uma parada Eu não tava falando assim Bem Que tá ligado Desejar só o progresso Não aconteceu Não deu do que Camaipá Mas desejar o progresso Agora tem uns caras Não vai adiantar do que? Ficar lá metendo o pau nos caras Não vai mais atrás Não adianta Entendeu? Tá no papel, é assinado É, o bagulho é cabeça É artista Resolve na papelada Passar pro outro Dá mais na mídia, né, cusão? Dá mais na mídia Falar na mídia Ainda às vezes se pensa Falar entre os parceiros Falar entre si É uma fita, né? Mas o bagulho é foda, mano Entendeu? Agora vai na mídia Falar na pau Não, não que é errado, cusão Cada um sabe onde seu Cala perto Sim O Kevin, meu parceiro Doutor, já meteu o pé na jaca Ah, mas ele é um caso É muito talento, mano Porque ele é o Kevin, cusão Ele fazia os bagulhos de coração Sem pensar Às vezes não era nem por uma maldade, parceiro Depois eu tive esse entendimento Tá ligado? Só que, querendo ou não Depois ele mesmo reconheceu Voltou Você viu, fez o vídeo E pá Então, querendo ou não, cusão É um caminho que não adianta Que ele Fala, o mundo erra Talvez ou menos Todo mundo erra, mano É, entendeu? Agora eu falo pra você Vou lançar uns projetos ainda No GRC Os cara fez umas promessas pra mim aí Confirmar aqui, né, GRC? O pai tá confirmado O Cracolante A2 Entendeu aí? É, lógico Outros projetos aí Produção do Alok de novo? É, não sei Tem que ser, né? Ou do Vintage, né? Tem que ser um DJ Mesmo Mas acho que é a Alok, né? A Alok que já tá no primeiro, né? O Alok é o homem Ele é brabo demais Foi pra fazer com o parceiro Ele ainda faz outro projeto Também, também É verdade, verdade Não pode tirar essa do Alok Porque ele vai ficar com Não pode tirar Como não vai tirar ele? Que é o homem do projeto Ele vai tirar o homem do projeto Eu pensava que era tipo Uma coisa da GR6, mano É, mas tem que Ele que chamou, né? O pá da parada Foi gravar com o Alok Pode falar da hora Parece que foi com o vídeo Vocês querem gravar com o Alok? Caralho O funk, o eletrônico Ele que é o homem da filha O bichão com aquele bigodinho lá Já conquistou o mundo inteiro, fi Mano, vocês viram aí O Salvador explicando os bagulhos Deixa nos comentários O que vocês acham em relação a isso, tropa E outra Se tá gostando do vídeo Também já deixa o like Se inscreve no canal Vamos bater aquela tão esperada meta, né rapaziadinha De um milhão de inscritos Que não falta muito, né? E outra, rapaziadinha O canal aqui, mano Tá com uma constante evolução, né? A gente tá evoluindo cada dia mais E em breve eu apresento Novos projetos pra vocês Que já estão em construção aí Eu digo em 40% E vai bombar aqui no canal Com certeza, mano Porque tipo assim É um projeto que tem tudo pra dar certo E eu tenho certeza Que vocês vão apoiar Da melhor forma possível Então é isso, mano Só desejo energia positiva Pro meus fãs Pessoa que me acompanha Pessoa que gosta do meu trabalho Pessoa que tipo assim Tá sempre, mano Querendo progresso, tá ligado? Tem muita gente aí Às vezes que quer ficar Criticando Fazer crítica destrutiva, né? Que no caso Não constrói nada, né? Mano, tipo assim Tem uma coisa que você pode fazer, né? Rapaziada Dá um aviso Ah, ô Charles Melhor nisso aqui Melhor naquilo ali Mas agora tipo assim Tem um tipo de crítica, mano Que os caras fazem Só pra depredar o trabalho, né, mano? E é uma coisa que no fundo Não é legal, né? Mas enfim Quero agradecer só Que ter pessoas Que realmente gostam de mim Me acompanham E que tão sempre aí Acreditando no progresso, valeu? Então é isso, rapaziada Muita briga pra audiência E tamo junto E aí E aí Obrigado.